E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um arrume-se com a gente, comigo e com a Jade, pro mês-versário da Jade, então a gente vai fazer uma festinha aqui em casa. Vai sair um outro vídeo depois desse, que é mostrando a gente organizando a festinha e um pouquinho da festa. Mas enfim, ó, agora eu vou mostrar pra vocês nossos looks. Pra quem não sabe, a Jade vai fazer 5 meses, né filha? Olha, gente. E eu vou mostrar nossos looks, o meu e a da Jade, pro mês-versário dela. E já vou falar o tema pra vocês. Bom, gente, ó, o tema é chapeuzinho vermelho. Então olha que bonitinha essa bonequinha, deixa eu pegar, trazer ela mais pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Ela é muito linda, muito fofa e muito cheirosa, por sinal. Agora eu vou mostrar o meu lookzinho. Primeiro a gente mandou fazer o look da Jade, e aí inspirado no look dela, eu mandei fazer um cropped pra mim. Mas vamos primeiro pro meu. Ó, o meu eu peguei um short preto normal, e esse cropped que é igualzinho o cropped da Jade. E também a capa, né gente, ó. A capa da chapeuzinho. Olha o cropped da Jade e olha o meu. É literalmente idêntico. Ó. É muito igual. Tem aqui, tá vendo, o tulezinho, a rendinha, aqui esse detalhe, o lacinho aqui também. E no meu tem as mesmas coisas, ó, o tule, a renda, o detalhe, o lacinho aqui com o brilhinho no meio. Tá tudo muito bonitinho. E tá igual. E aqui, na bonequinha também, ó. Isso, na bonequinha também. Tá tudo igual. Isso, só muda que dela um vestidinho, e o meu eu vou usar com short preto. O dela também tem a capa. Então agora eu vou me trocar já, pra gente ficar pronta. Daqui a pouco chega o pessoal pra poder arrumar. Trazer os balões aqui, e a gente vai arrumar a decoração. E aí vocês vão acompanhar no outro vídeo isso daí. Bom, gente, ó, já coloquei aqui. Deixa eu trazer mais perto o negocinho aqui, pra gravar pra vocês. Agora eu vou começar primeiro com a make. E aí depois eu vou me trocar e tudo. Porque ainda tem bastante tempo. Então eu gosto de começar cedo, porque aí eu consigo fazer as coisas com mais calma. Eu já ainda não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Mas eu vou fazendo, entendeu? Só vamos. Eu queria primeiro limpar um pouco a minha sobrancelha. Só que eu não faço a mínima ideia de onde tá a pinça. A pinça é boa. Então eu acho que isso vai ficar pra próxima. Porque ela já deu uma crescidinha aqui do lado. Eu não sei... Isso, eu não sei fazer sobrancelha. Mas pelo menos eu limpo um pouquinho. Porque senão, gente, não dá não. Ó, tô com um ranhão aqui. Daqui um ranhão, viu, gente. E agora eu vou preparar primeiro minha pele. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer no olho. E eu acho que não vai ser nada muito pá. Vai ser uma coisa mais básica, sabe? Mas vamos lá, então. Gente, a mulher já chegou aqui em casa. Já tá enchendo, por isso o barulho. Já terminei a minha pele também. Agora eu vou... Terminei não, né? Ainda falta o blush. Mas, enfim. Eu vou já fazer o olho. E vamos ver como vai ficar, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou pegar um vermelho. Vou fazer, tipo, só um pontinho de luz, sabe? Nada demais. Gente, acabei de me arrumar. Não ficou lá aquelas coisas. Meu blush não tá pegando. Assim, pessoalmente tá. Mas no vídeo tá nada. Não tá nada, nada, nada. Acho que eu vou tentar deixar mais aqui, assim, ó. Aparente, porque no vídeo não dá pra ver nada. Aí, agora... Agora dá pra ver um pouco. Dá pra... Sei lá, parece que minha pele tá estranha, tá amarela, gente. Mas não tá. Eu juro que tá bonitinho a maquiagem. Ah, sim. Ainda ficou lá aquelas coisas, mas deu pra dar uma disfarçada. Vamos trocar agora pra gravar alguns vídeos, né? Pra mim gravar alguns vídeos. Pro TikTok, enfim. Então eu vou me trocar agora e colocar minha roupinha já. Bom, então eu estou prontinha. A Jade também está prontinha. Agora vamos mostrar nossos looks. Vamos começar por mim. Depois eu mostro da Jade, que é especial, né, gente? Ela tem que ser por último. Então vamos lá, ó. Minha make ficou assim. Bem básica. Eu não coloquei nada demais. Tô com meu top. Meu cropped aqui. Da chapeuzinho. Pega a Jade, mãe, pra não mostrar ela. Meu cropped da chapeuzinho. O croppedzinho vermelho. Ficou linda. Minha capa tá aqui também, ó. Então, quando eu quiser colocar, tum, venho, dou um nozinho aqui e pronto. Mas agora eu vou ficar sem. Sem a capa. Coloquei esse short preto, que na frente aqui ele é jeans. E atrás ele é de pano, tá vendo? Ó. E tô com nada no pé, né, gente? Porque vai ser dentro de casa, nem vou colocar nada. A gente já tava tirando fotos aqui também. Já tiramos fotos na decoração. Que vai ser o próximo vídeo que vai sair aí no canal. Então, acompanhe pra vocês verem como ficou a decoração. Tá lindo a decoração. E a mesa posta ali também tá maravilhosa. Enfim. Esse daqui é o meu look. E agora vamos especialmente para a Jade Pong, né? Que é assim que vocês chamam ela. Jade Pong. Olha o detalhe da roupinha da Jade. Aqui, ó. A parte de cima do vestido dela é igualzinho. Eita, perdeu a qualidade, peraí. Olha isso, gente. A parte de cima do vestido da Jade é igualzinho o meu top. E olha esse vestido, todo cheio de pedras. Todo cheio de glitters, na verdade. Aqui também tem essa partezinha pra colocar a guia, né? Mas como vem de casa, não precisa. E na frente, a Jade está com esse lacinho maravilhoso. Né, filha? Ó. Olha isso, gente. No fundo, vocês estão vendo a bexiga já, um pouquinho da decoração. Só que só vamos mostrar no próximo vídeo, tá, gente? Isso, vocês vão ver só no próximo vídeo. E ela tá linda, gente. Tá muito linda, né, filha? Gostou do seu roupa? Gostou do seu roupa? A gente já tirou algumas fotos que a gente vai postar no nosso Instagram. No meu e no da Jade. Então segue lá. O dela é jadesousa.pong. E o meu é gabi.sousaoficial. Vamos lá ver. Vamos lá conferir as fotos. Ó, gente. Olha o que fica. O vestidinho. Fica a coisa mais fofa do mundo. Eu vou deixar aqui por dentro. Vou deixar só assim por cima pra vocês verem. Olha isso. Não aguento. Eu vou mostrar assim pra vocês. E ela fica paradinha, ó. Pra mostrar o vestidinho. Ó. Né, filha? Olha isso, gente. Ela tá com sono. Tô de sono. Tô de sono. Olha, gente. Ó. Ah, fica até aqui. Vem cá, tá comigo. Olha que fica. Gente, já a Jade entrou dentro. De dentro não, né? De baixo da decoração. Já deu vários spoilers, né? Da decoração, gente. Pois é. Oi. Oi. Deu vários spoilers, gente. Olha. Ela deitou na minha mão. Olha aí. Muito bem. Tá aqui. Deitou e não vai sair mais. Né, filha? Ah, gosto de ficar dando beijinho em você. Beijinho em você. Se magar. Posso se magar? Posso se magar? Tá bom, gente. Acabou a festa. E eu não mostrei pra vocês a festa, porque eu vou mostrar num outro vídeo, né? Que é o vídeo do... Onde eu vou mostrar, gente, montando a decoração. Vocês também não viram a decoração nesse vídeo. Vocês vão ver só no próximo vídeo. Que vai sair aqui no canal. Mas, ó. Eu estou acabada. Minhas cílias já tá tudo descolando, ó. Tudo na beleza. Tá incrível aqui, gente. Também já tirei até a parte de cima. Fiquei só com o topinho. A Jade já tá dormindo também. Deixa eu mostrar a Jade pra vocês. Cuidou. Ela cuidou. Vou falar o nome dela. É. Ela dormiu de novo. Pronto. Pronto. Virou a cabecinha e dormiu de novo, gente. Tá dormindo também. Tá já sem lacinho, sem nada. Olha aqui, minha perna. Tô manchada. Tô manchada, né? E é isso, gente. Já desmontou também a decoração. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de Arruma Isso Comigo. Eu tenho bastante festinhas pra ir esse... Esse mês. Então vai ter mais vídeos aqui no canal de Arruma Isso Comigo. Só esse mês. Vai ter acho que mais dois. Né, mãe? Mais dois, três. Por aí. É. Por aí. Mais dois ou três vídeos aí de... Olha isso. Arruma Isso Comigo. Olha a Jade, gente. Não aguento. Olha isso aqui. Muito bonito. Ela é muito fofa. Um grande beijo pra vocês. A dona da festa não vai se despedir aqui porque ela tá dormindo. E tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Olha isso. Gente, olha isso. Gente, tô dormindo com a Japãozinho. Abraçando a Japãozinho. Olha isso. Capotou. Capotou. Dormiu. Pronto. Tá muito bonitinho esses dois. Gente. Não tem noção. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tá muito linda. A gente tá falando bastante que ela não acorda, né? Mas ok. Acordou. 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 Estou me gravando aí. Sujado.